Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho. Galerinha, mais um item grátis aqui, beleza? Galera, esse não é limited, mas é um rostinho grátis aqui animado, beleza? Galera, se você não perder nenhum item aí, beleza? Galera, no canal, são muitos vídeos, faça esse espaço aí pro YouTube ver que você tá gostando do conteúdo aí, certo galera? E ele vai tá mandando o resto dos conteúdos aí, beleza? São muitos vídeos por dia, então o YouTube não tá entregando, porque é muito vídeo, entendeu? O cara vem aí, ah, Japinha, cheguei agora, já acabou, porque demorou o YouTube entregar, porque o cara não deu like, não compartilhou, beleza? Então galera, faça esse espaço aí, ó. Dá o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí, galera. Eu leio o comentário de todo mundo, à medida do possível, beleza? Galera, então esse item está grátis, vou tá resgatando o meu aqui, certo? E quem quiser resgatar esse item aqui, galera, eu vou tá deixando o link desse item no comentário fixado, beleza? E na descrição do vídeo, beleza galera? Então é isso aí, quem gostou do vídeo aí, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!